Bolo de mandioca com leite condensado e requeijão cremoso. A relação dos ingredientes e o modo de preparo está aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz um bolo de mandioca raiz, ralando a mandioca no ralo, mas você pode fazer no processador ou no liquidificador. E aí me conta aqui nos comentários você já tinha feito bolo de mandioca com leite condensado e requeijão cremoso já salva aí nas suas passas de receitas da mesa harmoniosa para facilitar a sua busca e não se esqueça de curtir o vídeo para valorizar a cozinheira